Atenção pessoal das mídias digitais, que são consideradas mídias digitais progressistas ou mídias digitais conservadoras, principalmente as conservadoras. E aí também eu quero incluir a Jovem Pan, quero incluir a Jovem Pan Bauru, quero incluir a Jovem Pan do Pânico, quero incluir também a Bárbara de Minas Gerais e outros sites que fazem notícias referentes ao processo eleitoral e que foram, de uma certa forma, prejudicados pela justiça eleitoral, por agentes da justiça eleitoral que consideraram que vocês estavam fazendo fake news, fazendo mentiras falsas, enganosas. Pois bem, eu hoje estou aqui para falar sobre isso. E eu quero falar também, já que eu vou ser questionado pelas plataformas, que o YouTube, a turma aí da administração do YouTube, certifique que eu estou falando a verdade para não derrubar esse vídeo, tá bom? Porque eu estou trazendo aqui dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE e das regionais. Então, o que eu estou falando aqui é prova cabal do que está acontecendo a várias eleições no Brasil e que por um motivo ou outro, a justiça eleitoral faz tudo para que isso não seja levado a público. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero dizer o seguinte, sabe? O brasileiro tem uma mania de comprar as coisas e não lê o manual. Então, por exemplo, você vai lá comprar uma televisão, chega em casa, a primeira coisa que ele faz é tirar da caixa, botar em cima da mesa, enfiar a tomada e pegar o controle e play. Vai comprar um micro-ondas, a primeira coisa que ele tem que fazer é botar o negócio lá dentro e play. Vai comprar um celular, qualquer coisa, eletrônico e tal. Até objeto assim, um brinquedo, qualquer coisa. Vem o manual e ele não quer nem saber, já quer ligar, play, quer botar para funcionar. O brasileiro tem isso, o brasileiro não gosta de manual. Isso aí é um defeito grave. E agora eu quero falar para vocês do manual do mesário. Eu imprimi, eu imprimi o manual do mesário. Olha só, é um calhamaço de 36 páginas, 36 páginas. Está aqui, manual do mesário, eleições 2022. Vamos ver se dá para mostrar aqui. Está tudo aqui. Isso aí você pode ter também. Isso aqui não é coisa só para mim, não. Você entra no site do TSE, você pede manual do mesário. Está lá em PDF, você pode baixar e ter esse manual com você. Então, para vocês que não gostam de ler manual, brasileiro não gosta de ler manual. E está aqui, é um curso, viu? Mesário não é para qualquer um, não, gente. Mesário não é para qualquer um, não. Tem que ler manual. Então, vamos lá. Então, para vocês aí que sofreram na mão dessa justiça eleitoral. Justiça eleitoral. Tribunal Regional Eleitoral. Tribunal Superior Eleitoral. Ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Enche o peito para falar de justiça eleitoral. Então, vamos lá. Vamos entender como é que funciona a justiça eleitoral. Porque está aí, é oficial, nós vamos entrar no site do TSE, nós vamos mostrar para você que esse discurso de que a urna eletrônica é inviolável, que o processo eleitoral é seguro, é notícia falsa feita pelos agentes da justiça eleitoral. Por que nós vamos provar isso? Vamos provar entrando no site da própria justiça eleitoral. Vamos lá. Bem, eu estou aqui, vou até colocar aqui em uma tela maior aqui, para ficar bonitinho. Estou aqui no site do TSE. Está certo? Esse aqui é o manual do mesário. 90 anos de justiça eleitoral. Então, vamos lá. Aí tem tudo aí, tudo que você quer saber sobre como funciona o processo eleitoral. Tem um sumário enorme aqui, está vendo? Olha só, está vendo? Isso aqui não é para qualquer um não, viu gente? Isso aqui não é para qualquer um não. Então, a gente tem aqui, na página 17, na página 11. Onde está a página 11? Emissão da Zeresma e do Resumo da Zeresma. Registro de mesárias e mesários. Vamos lá? Pufft! Simples, não é? Emissão da Zeresma e do Resumo da Zeresma. E aí tem aqui, registro de mesário. Depois da emissão da Zeresma e do Resumo da Zeresma, o sistema habilitará o registro de mesárias e mesários. No terminal do mesário, aparecerá a seguinte mensagem. Registrar mesário. Confirma. Prosseguir. No terminal do mesário, deve-se digitar o número do título da mesária ou do mesário presente e apertar a tecla Confirma. Agora é que vem o pulo do gato. Posicionar no sensor o dedo polegar ou indicador da mesária ou do mesário que está sendo registrado. Item 3. Pressionar novamente a tecla Confirma para o registro do título eleitoral dos demais mesários presentes. Após o registro do título de todos os mesários presentes, aperte a tecla Corrige para encerrar os registros e aguardar o início da votação. Então, aqui no item 2, é onde acontece o registro da digital do mesário. Posicionar no sensor o dedo polegar ou indicador do mesário que está sendo registrado. Tá bom. Aí depois que você tem o registro digital do mesário, vamos lá voltar para o índice, para o sumário. Aí nós vamos lá na página 17. Página 17. Tá aqui, ó. Página 17. Biometria não reconhecida após a última tentativa. Vamos lá. Aí tem o eleitor ou o eleitor não identificado com o ano de nascimento. Vamos lá. Página 17. Olha só. É internet chique, né? Biometria não reconhecida após a última tentativa. Aí tem aqui, ó. No parágrafo 2. Depois de confirmada a identidade da eleitora ou do eleitor, o presidente da mesa deve perguntar-lhe o ano de nascimento para registrá-lo no terminal do mesário. Se o ano informado corresponde àquele cadastro da urna, o presidente posiciona o próprio dedo polegar ou indicador no sensor biométrico para atestar o procedimento. Aí a eleitora pode ir lá votar. Entendeu? Pronto. Então vamos lá. Aí, ó. O mesário abriu a urna para o eleitor votar. Então o mesário abre a urna para qualquer eleitor votar com a digital dele. Tá certo? Aí nós vamos lá na página 20. Vamos pegar aqui, ó. Na página 20. Cadê o negócio aqui? Aí na página 20. Encerramento da votação. Mídia de resultados. Vamos lá na página 20. Ai que delícia. Internet é ótimo, né? Já estou na página 20. Encerramento da votação. Aí está aqui. Primeiro parágrafo. Caso haja pessoas na fila, a mesária ou o mesário entregará senhas de acesso à sessão, começando pela última até chegar à primeira. Após o voto da última pessoa com a senha, o presidente iniciará o procedimento de encerramento da votação, mantendo a porta da sessão aberta, papapá, 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 papapá. Isso aí é uma questão processual que não interessa. Mas aqui que tal? Caso haja pessoas na fila, a mesária ou o mesário entregará senhas de acesso à sessão, começando pela última até a chegada da primeira. Ou seja, não encerra-se a votação às cinco horas. Pelo pretexto de ter gente na fila, não tem hora para encerrar. Tá certo? E aí, meu amigo, depois que todo mundo for embora, fica só o mesário ali, sabe o que acontece, né? Aí nós vamos aqui para a página... Vamos lá. Página 21. Página 21. O que fala na página 21? Mídia de resultado. Mídia de resultado. Esse pendrivezinho aqui, ó. Isso aqui é menor... Qualquer arquivozinho que você colocar aqui, ó. Se você pegar o menor pendrive do mundo, você consegue colocar esse arquivo aqui no pendrive. Porque é código de letra. É tipo DOS. É um arquivo muito pequeno. Menor do que uma mensagem de áudio de WhatsApp. Então tá. Mídia de resultado. Rompe o lacre e retire a tampa do compartilhamento. Da MR. Retire a MR com cuidado. MR é esse pendrive aí. Recoloque a tampa no local onde foi registrado e feche o compartilhamento com o lacre assinado pelo presidente de sessão. Guarde a MR no envelope apropriado para o envio à junta eleitoral. Pressione. Confirma no terminal do eleitor. Aí é que ele vai terminar. Ou seja... Ou seja... Não tem hora para acabar, meu amigo. Aí fica lá o mesário com a digitalzinha dele. Ele já conhece quem vota, quem não votou. E aí se ele quiser sair votando, ele sai votando a rodo. E olha... Essa é para o C.A.S. Na sua eleição, tinha gente votando até meia-noite. Olha só. Essa reportagem aqui para você ver que eu não estou mentindo. Brasileiro, justiça eleitoral, não é para amador. Olá, boa noite agora. Meia-noite e dez minutos. Está no ar aqui no SBT, o programa Eleições 2014. Com uma diferença de apenas 3% dos votos, Dilma Rousseff, do PT, foi reeleita presidente da República. Depois de uma campanha disputadíssima, a mineira chega ao segundo mandato, aos 66, quase 67 anos de idade. Vamos então aos números com Karen Brava. É verdade, Karen, que a apuração oficialmente não terminou até agora? Pois é, boa noite a todos. Boa noite, Nascimento. Boa noite, Kennedy. Com 99,9% das urnas apuradas, porque ainda faltam 5 urnas a serem apuradas no nosso país. Mas isso, claro, não altera o resultado da nossa eleição. A candidata do PT, Dilma Rousseff, foi reeleita presidente do país com 51,6% dos votos válidos. E, em segundo lugar, Aécio Neves, do PSDB, terminou a votação com 48,4% dos votos. E a maior obra que me faz acreditar na urna eletrônica é que se pudesse roubar na urna eletrônica, um metalúrgico, quase que analfabeto, não seria presidente da República três vezes. É isso que me faz crer que a urna eletrônica é uma coisa que é quase impossível de ter corrupção. E eu, na cadeia, ganharia a seleção desse genocida que está aí. Porque a eleição no Brasil é modelo no mundo inteiro. Eu respeito a urna eletrônica, respeito a seriedade, e mais ainda, deveria ser modelo para o mundo. Vai ser o primeiro golpe democrático e popular. Um golpe sem fuzil, um golpe sem metralhadora, um golpe sem embuste. É um golpe da eleição democrática. É esse movimento que vai restabelecer a democracia. É esse movimento que vai dar um golpe no Bolsonaro. É um golpe na urna. E eu ainda estou procurando mais gente. Quanto mais saudade eu tiver, mais fácil vai ser a gente poder vencer a próxima disputa eleitoral. Ou seja, colocar em xeque a urna eletrônica nesse instante histórico, que foi de tantos eleições, em que não houve uma única prova de um único fato de corrupção, é efetivamente ficar procurando pele em ovo. A urna eletrônica que está provada que é a coisa mais evoluída do ponto de vista eleitoral que a gente tem conhecimento. Quando a gente mente, a gente continua mentindo para justificar a primeira mentira que a gente contou. Quantas vezes as pessoas seguem mentindo porque não querem dizer que mentiram. E aqui se mentiu sua urna eletrônica. É impressionante coisa que você fala, não, não é possível. Ninguém vai acreditar nisso. E acreditam. E acreditam. Que vocês vão ganhar essas eleições para mim. É fácil, a gente só tem que ir no dia 2 de outubro, a gente ir lá, pim, 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 sabe? Quem cometeu o crime é quem mentiu para você. Quem cometeu o crime é quem induziu você a acreditar numa mentira. Quero dizer da minha admiração pela justiça eleitoral e pelo comportamento corajoso, sobretudo do presidente do TFEDU, Alexandre Moraes, que teve um papel extraordinário nesse processo eleitoral. E aí E aí Obrigado.